Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as águas como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca vencei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor a teu calor do sol Esteja preparado pra quem me conduz Ou seja, todo dia como um girassol Costas pro escuro e de frente pra luz Eu quero ser melhor do sol Eu quero ser melhor do sol Eu quero ser melhor do sol